Olá, eu sou o Guilherme Loma da Rimax Urnão e lhe faço a seguinte pergunta. Já se imaginou morando na parte plana dos jardins, ao lado dos restaurantes mais sofisticados da cidade, das lojas, do Oscar Freire, então conheça comigo esse imóvel. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gostaram? Esse imóvel conjuga localização excelente com ótimo custo-benefício. Venha hoje mesmo falar comigo e marcar sua visita.